Oi galerinha, eu sou Arthur Furnaceira de mais um vídeo e hoje é vídeo do Batman e o Mopai vai fazer comigo É isso aí galerinha, depois de muitos dias aí longe do canal aí, sem fazer vídeo Nós fomos lá hoje na Iron e compramos esse Batman do Ed Barons Porque apareceu uma curiosidade aí de tanto falarem da peça, dos encaixes, disso, daquilo, das cores Então nós resolvemos comprar a peça pra tirar dúvida e pra fazer o vídeo pra vocês Pra ver se é mais um que vem com problema, qual é esse problema, enfim Essa é a caixa aqui do Batman, aqui na frente tem a arte Assinada pelo Ed Barons Lógico, impressa né Na lateral da caixa tem a foto da peça E atrás da caixa tem o símbolo do Batman Nós já abrimos essa peça, nós já gravamos um vídeo Mas deu errado porque estava chovendo muito, barulho, depois que nós fomos editar Não ficou legal, então nós estamos fazendo o vídeo novamente Só que a caixa já está aberta Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que que vem dentro da caixa Pra vocês saberem como que vem disposto e o que que vem Então nós temos o que? A base, o corpo do Batman, a gárgula, o rosto do Batman, o batarangue e a capa Então vamos começar pela base Eu vou pegando aqui Então vamos lá A parte de baixo aqui Básico E sempre o da Iron Studios Essa é a versão regular Nós temos uma outra versão Que é a versão exclusiva Que vem assinada pelo Ed Barons Então vamos lá, essa é a base Gostei bastante dessa base Achei muito legal Apesar que na foto De lançamento da peça Ela parecia ser mais cinza De outra cor Mas é que ela imita um mármore Um mármore Travertino, não sei De qualquer jeito Eu achei bastante interessante Que ela vem aqui Com o pinguim A cara do pinguim Que é do vilão Do pinguim A hiena Que é do Da Harley Quinn Do Coringa O gatinho Da mulher gato E aqui Essa águia Essa águia Falando da águia Aqui é a águia Da justiça E aqui Falaram que Em alguns vídeos Algumas pessoas falaram Que ela veio quebrada Mas não é que ela veio quebrada Ela vem aqui Que foi Destruída Pelos vilões Como se tivesse sido A justiça Apanhou dos vilões Entendeu? E ela vem com a plaquinha Aqui Arca Asylum Arca Asylum Asylum Ah Aqui ó Em memória De Elizabeth Isso daqui é um túmulo Imita o túmulo Da Elizabeth Então vamos lá Vamos colocar Ah Eu ia colocar o Batman Mas não é Primeiro é a gárgula A gárgula Ela vai encaixar Daqui ó Ela tem um pininho aqui E ela vai encaixar daqui ó Então vamos colocar aqui A unha dela aqui ó Essa pata aqui Tem uma unha Então você tem que Pôr meio de lado E forçar aqui ó Pra encaixar A Deixa eu achar O lugar certo aqui Aí Vai encaixar Aí Encaixou 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 Muito bem Encaixou Agora vem O Batman O Batman Ele é encaixado aqui E a mão dele Vai aqui ó Esse Batman aqui É meio difícil Encaixar aqui Vou primeiro encaixar em cima E depois eu vou forçar Pra encaixar embaixo Deixa eu ver se deu Não deu Muito legal Aê Encaixou galera Ele fica com um joguinho aqui ó Mas é pouca coisa Mas ficou legal Aê Batman E aí vem A capa do Batman Algumas pessoas falaram da capa Não gostaram Por causa do brilho É Mas é o estilo da capa É Ela vem pintada aqui Ela é toda preta Brilhante aqui É Vem pintada aqui Como se estivesse suja É Tem uns Uns efeitos aqui de cores E por dentro Ela vem meio roxa Achei muito legal Achei bonita Apesar Que eu prefiro A Toda fosca Se ela fosse toda fosca Mas É o estilo da peça Então Vamos Deixar assim E aqui O rosto do Batman Também Com uma máscara meio brilhante Aparecendo aqui um cor Encaixou muito bem Vamos lá Pronto E vamos colocar o batarangue Vem também o batarangue Que nós vamos encaixar nessa mão Pronto Batman Ed Barron Ou Eduardo Barros Montadinho Gostei bastante da peça Teve uma crítica muito grande A peça não vendeu O tanto que Todo mundo estava falando que a vendeu Acho que por causa desse problema do encaixe Algumas pessoas como eu falei Reclamaram da Pintura brilhante Outras falaram do pescoço Enfim Eu achei a peça bonita Bonita Achei a peça legal Lógico Dá pra ver que ela tem um problema de encaixe ali Algumas peças Devem ter vindo Piores que essa Mas eu acho que ela Conseguiu Trazer o que precisava aqui Que Se você olhar essa peça aqui assim Ela não tem nenhum problema Ela está muito bem encaixada aqui a mão A gárgula encaixou muito bem aqui Então Eu não vejo como um problema grande Entendeu? Eu vou virar aqui Vou virar aqui A peça Pra vocês olharem atrás O túmulo da Elizabeth E o Batman Gostei da cor do Do Uniforme dele Da roupa dele A peça ficou bem imponente Ela ficou alta Eu vou pegar essa daqui Do Batman 89 Pra vocês terem uma ideia de tamanho Essa daqui tem uns 20 centímetros Essa daqui tem aproximadamente 27 centímetros O Arthur vai pegar a trena ali Pra medir pra vocês Deixa eu ver Mostra aí pra galerinha Essa trena aqui da hora Ó galerinha É a trena Que o Arthur tem do Spider-Man Ficou bem imponente a peça Deixa eu encaixar melhor aqui Aí Ficou bem imponente a peça É um chaveirinho né meu amor Mede aí pra galerinha Pra tirar dúvida Quanto que tem aí? É desse lado mesmo Aí 20 centímetros E mede esse daqui E mede esse daqui 27 e um pouquinho Gostei da peça A peça vai ficar na nossa coleção É lógico Deixa a gente um pouquinho chateado Esse probleminha aqui Ó Uma falinha Mas é pouca coisa E não atrapalha A qualidade da peça Não atrapalha O que a peça veio trazer É lógico A gente quer sempre perfeição A gente quer Paga caro Não é barato 599 reais Que é o valor da peça Tem ainda outra Que custa 799 Que vem assinada Pelo L. Barron Então É um valor caro Mas eu achei a peça legal E vai ficar na nossa coleção Vai pra nossa coleção aqui De Batman Quer mostrar aqui A nossa coleção Eu vou contar Quantos Batmans tem Quantos Batmans tem Aquele do final Aliás Não é Batman Não Aquele não é Esse daqui é Batman 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 8 Batmans É isso aí Nossa coleção de Batman Tem bastante coisa aí E é isso aí Né filho Vamos pedir um like lá Sim Galerinha Se puderem Se gostarem do vídeo Se o Arthurzinho Conseguiu contagiar vocês Fazer o que? Dê like Dá like Inscreva no canal E ativa o sininho É isso aí galerinha Comentem Compartilhem E Mais um Batman Pra nossa coleção Obrigado